Deus nos livre do bolos. Esse acaba de vez com São Paulo. Esse senhor manda invadir casa no Morumbi e os prédios de São Paulo. Ô Vera, com foto de Poodle no perfil e dizendo essas barbaridades. Mas vamos lá. Muitos de vocês sabem que eu, com muito orgulho, atuo há 20 anos no movimento de luta por moradia, no movimento do Sem Teto. Mas o MTST, ao contrário do que diz a fake news, nunca invadiu a casa de ninguém. Vamos por partes. Primeiro, quem são as pessoas que fazem parte do movimento? Se você olhar pelas redes sociais bolsonaristas, pela turminha da fake news, vão ser terroristas, vagabundos, invasores, gente que não quer trabalhar e quer tomar o que é dos outros. Mas os Sem Teto podem estar muito mais perto de você do que você imagina. Pode ser a diarista que trabalha na sua casa, pode ser o porteiro do seu prédio, pode ser o motorista do Uber que você pega. São pessoas comuns que trabalham, dão duro pra sobreviver. Mas mesmo assim, não conseguem ter uma casa própria. Gente que todo fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e pagar as contas. E botar comida na mesa. Gente que às vezes mora num puxadinho de favor na casa de alguém, numa área de risco, numa encosta, num barraco. São essas pessoas que lutam por uma moradia digna junto com o movimento social. No Brasil, não basta trabalhar pra poder viver com dignidade. A maioria dos trabalhadores, se chegar num banco pra tentar um financiamento imobiliário, não vai passar nem da porta. Todo mundo sabe disso. Mas aí pode vir uma questão. Pô, mas mesmo assim, a pessoa pode precisar, mas vai tomar o que é dos outros? Vai invadir o que é dos outros? Vamos tratar disso agora então. O MTST nunca invadiu a casa de ninguém. Parece que é aquela ideia que alguém vai chegar na tua casa, estourar o teu portão, botar gente pra morar no seu quarto. Não. Quem toma a casa dos outros não sou eu nem o movimento social. São os bancos. Veja, deixa eu não pagar a sua prestação pra ver se ele não te tira de lá. O que o movimento faz é identificar grandes imóveis, prédios inteiros, terrenos que estão em situação de abandono. Estão abandonados há 10, 20, 30 anos. Esses imóveis às vezes devem mais imposto, mais IPTU do que o valor dele próprio. O que o MTST faz é identificar esses imóveis e ocupar junto com as pessoas pra pressionar o poder público a cumprir o seu papel. Porque esses imóveis estão em situação ilegal. Tanto a Constituição como o Estatuto da Cidade dizem de forma clara. Uma propriedade, ela tem que cumprir uma função social. Se ela tá em situação de abandono, largada, ela pode ser desapropriada pra moradia popular pelo próprio governo. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, isso não acontece. Só no centro expandido da cidade, a gente tem 40 mil imóveis em situação de abandono. Isso é muito mais do que a população em situação de rua. São 25 mil pessoas. Olha que loucura. Tem 25 mil pessoas morando na rua da cidade e 40 mil imóveis totalmente abandonados que poderiam ser reformados, requalificados e virar casa pras pessoas. Isso não acontece porque muitas vezes quem tá no poder tem rabo preso com especulação imobiliária, com empreiteira, com os donos desses imóveis, que também financiam as campanhas eleitorais. O que o movimento social faz é denunciar essa farsa e exigir que a lei seja cumprida. Isso não é invadir a casa de ninguém.